Diretores das 14 escolas do Grupo Especial acompanharam a apuração no EMB. Ao todo, nove quesitos foram avaliados. Um jurado esqueceu de dar a nota de evolução para Império da Casa Verde. O regulamento prevê que, em casos como esse, a escola ganha a maior nota atribuída pelos outros jurados. Esse foi o estopim para o começo da confusão. Os diretores da Unidos de Vila Maria estavam revoltados e ameaçaram invadir o palco de apuração. A apuração seguiu, mas o clima estava tenso. Mais uma vez, um jurado deixou de avaliar uma escola. De novo, o pessoal da Vila Maria ficou furioso e tentou invadir o palco. Policiais civis entraram em cena. A confusão continuou do lado de fora do saguão. Um diretor da Vila Maria foi detido por desacato e agressão. Quando os ânimos esfriaram, a apuração continuou. A Império da Casa Verde abriu vantagem e comemorou o título antes da última nota. O carnavalesco Jorge de Freitas foi contratado este ano pela Império. E mostrou que é pé quente.